E aqui fica os nossos agradecimentos, aqui fica o nosso muito obrigado de nós, o beijão e o abraço dessa turma que faz o grupo Show Terríveis, obrigado Apodi, obrigado meus amores, valeu, um beijão nas meninas, um abraço nos homens, aqui fica a saudade, aqui fica um beijão bem gostosão na boquinha de todo mundo, obrigado meus amores, valeu, a nossa Adelce da Banda Azul estará aqui no dia 6, valeu, tchau meus amores, se despede de vocês a maior expressão musical, o único com som estéreo do Nordeste, Galego! Um beijo faz que faz, não me viu, não me ouviu te chamar, um beijo faz assim de mim, que nem se faz com qualquer um, agora eu sei, fazer botada papel, me aceitei, se não tocar no teu céu, agora sei, 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 fazer botar o papel, me embriaguei, me acordei no motel, eu sei que um é pouco, dois é pouco, três é demais, eu fico louco de ciúmes, se o outro lá vai, agora eu sei, fazer botada papel, me aceitei, então não tá no meu céu, agora eu sei, 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 vou botar o papel, me embriaguei, me acordei no motel, na madrugada. Na mesa do bar Se o pé Noira gelada Vem me constolar Qualquer mulher É sempre assim Vocês são todas iguais Nos enlouquecem, nos esquecem Já não querem mais Agora eu sei Fazer cuidado a papel E as beijei Então entra pro meu céu Agora eu sei, sei Você é qualquer cuidado a papel E acordei no motel Obrigado Tchau, meus amores Um beijão Todo o coração Todo mundo E até a próxima Se Deus quiser Muito mais Mais Tchau Obrigado Na madrugada Na mesa do bar Florais geladas Vem me constolar Vem me constolar Passei por cada papel Nas deixei Passei por cada papel Me criaguei Eu E acordei no motel Lá no Montevidéu E acordei no motel A culpa Trois A culpa Eu E acordei no motel E acordei no motel E acordei no motel Transcrição e Legendas Pedro Negri